Tudo é transformação. Substâncias se transformam em matérias-primas, que por sua vez se transformam em produtos. No tempo dos alquimistas, todo esse processo era considerado magia, mas hoje nós sabemos que é pura ciência. Se você se interessa por essa ciência transformadora, talvez Engenharia Química seja o seu curso. A USP oferece graduação em Engenharia Química em duas cidades do estado de São Paulo. Você vai conhecer agora o curso da Escola de Engenharia de Lorena, localizada na região metropolitana do Vale do Paraíba, no interior do estado. Lá é possível estudar em duas turmas diferentes. Tem o curso de Uno, com aulas distribuídas pela manhã e à tarde, e também o curso noturno. Por conta disso, o tempo de formação também muda, sendo 5 anos para a turma do período de Uno e 6 anos para quem optou por estudar à noite. Controle de processos industriais é uma das principais áreas de atuação do Engenheiro Químico. Mas para lidar bem com esses e outros ramos do curso, o que você vai precisar mesmo é ter muito amor pelas ciências exatas. São elas que vão te ajudar a entender melhor cada conceito dado em classe. E também vão oferecer a base para você ter segurança para realizar os inúmeros experimentos práticos do curso. Como Engenheiro Químico, muito provavelmente você irá atuar em fábricas, onde poderá criar, desenvolver e aplicar diferentes processos químicos na produção. Também é possível se envolver na área de análise econômica, na construção, na operação e no controle de indústrias que em algum nível se utilizam de substâncias químicas. Os conteúdos do curso partem do ciclo básico, que tem duração de um ano. Nessa etapa inicial, além da Química, áreas como Matemática e Física serão as mais exploradas. Ao longo do curso, as matérias específicas da Engenharia vão sendo aprofundadas, o que vai te permitir cada vez mais trabalhar teoria e prática ao mesmo tempo. Pensando nisso, a Escola de Engenharia de Lorena oferece diversos laboratórios, como por exemplo o de Biocombustíveis, Meio Ambiente e o Laboratório de Polímeros, todos locais bem equipados, ideais para a realização de pesquisas e experimentos. Além disso, a escola conta com uma ampla rede de informática e uma grande biblioteca central para seus estudos. Quando formado, você poderá atuar principalmente em indústrias químicas, o que abrange além da fabricação de produtos, os setores de petroquímica, plásticos, borrachas, celulose e papel, alimentos, fármacos, processos biotecnológicos e muitos, muitos outros. Além disso, como engenheiro químico, você poderá ter um papel importante na preservação do meio ambiente, trabalhando em campos como a reciclagem e o tratamento de resíduos urbanos e industriais. Se você aí se identifica com as transformações que um engenheiro químico é capaz de fazer para beneficiar o nosso dia a dia, então vem para a Lorena, vem para a USP! Tchau! Tchau!